Show de bola, gente. Então, mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas ao Pacto, né? Então, eu sou Gustavo Vieira, do time de engajamento, vou explicar para vocês um pouquinho mais do Pacto. Como eu estava falando, essa parte inicial aqui é um pouquinho mais introdutória para colocar todo mundo na mesma página e a gente conseguir pegar um contexto melhor que aqui é o Pacto, tá? Pensando em um histórico, assim, mais ou menos, o Pacto vai surgir no começo dos anos 2000, tá? Na verdade, em 99, esse senhor que está aqui na tela, o Kofi Annan, ele havia feito um discurso que ele achava que... Por que que estava sendo traçado para o contexto da época e todos os objetivos que se estavam estabelecendo fazia sentido... Não fazia, na verdade, mais sentido manter a ONU como um clube restrito, né? De países, de nações. Na verdade, se entendendo o poder e todo o impacto, tanto positivo quanto negativo, do setor empresarial, do setor privado, fazia sentido chamar esse público mais para perto e, principalmente, para se compartilhar de objetivos e de princípios, né? Então, o Kofi Annan, ele faz um discurso grande sobre isso ali em mais ou menos 99 e, a partir disso, se surge o Pacto Global da ONU, né? Que é a frente da ONU para as empresas. Então, o Pacto hoje é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. Então, a gente tem um escritório que fica em Nova Iorque, que ele acaba sendo como se fosse a nossa matriz, vamos dizer assim, né? Uma comparação um pouquinho mais grosseira, mas eles acabam passando algumas diretrizes para a gente poder aplicar para os nossos contextos locais. E nessa ideia de contexto local, a gente tem 65 redes locais. Então, a gente funciona por redes locais, porque países, às vezes, se juntam para formar uma rede. Então, a gente tem 162 países e aí 65 redes locais. O Brasil é a sua própria rede, tá? Então, o Brasil é uma rede só, né? Com o Brasil. E aí, a segunda, a terceira maior rede do mundo são números vivos, né? Então, isso daí vai oscilando. Mas a segunda, a terceira maior rede do mundo, com mais de 2 mil participantes na rede local, tem mais de 650 companies e companies são aquelas que a gente tem com mais de 250 funcionários, né? Mais de 900 pequenas e médias empresas, também tem as organizações não empresariais. E o Brasil também é a maior rede das Américas, tá? E quando a gente fala do Pacto Global, é legal aqui esse slide para a gente poder entender, né? E conseguir afirmar o que é e o que não é o Pacto. O que a gente faz e o que a gente não faz. Então, primeiro, o que a gente não faz? O Pacto não é uma auditoria, uma auditoria de sustentabilidade ou, de repente, uma consultoria ISD ou um próprio selo de sustentabilidade ou algo do tipo, tá, gente? O Pacto, na verdade, é uma iniciativa para fazer com que as empresas integrem os ODSs dentro de suas estratégias, tá? E se as empresas já fazem isso, como alguns de vocês já fazem, que com o Pacto faça de uma forma mais acelerada, né? E aí as nossas iniciativas, elas vão ser voltadas para isso, para essa missão, né? E vocês vão ver que as nossas iniciativas, elas também vão ser pautadas, né? Dentro desses dez princípios que estão aqui na tela e eles são divididos em direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Vocês, e aí são os princípios que o Fianan estava falando que era importante a gente compartilhar, né? Então, vocês, quando fizeram a adesão, a mais alta liderança da empresa assinou uma carta se comprometendo em respeitar os dez princípios. Esse é o primeiro acordo que a gente tem. Eu vou passar três acordos, tá? E esse daqui é o primeiro que a gente tem, é o respeito aos dez princípios, tá? E lá na frente eu passo os outros dois. Isso é uma dica também que eu falo para vocês, assim, se quiserem anotar esses três acordos e também anotem as iniciativas que chamarem mais atenção, porque eu sei que é muito comum depois vocês sentarem para conversar, cada um acaba anotando uma iniciativa, tendo uma iniciativa que chama mais atenção, e aí depois vocês acabam sentando para conversar, amadurecer e retornar para a gente quais iniciativas vocês vão querer se aproximar, tá? E é claro que as nossas iniciativas, elas também vão ser pautadas e vão ter como foco trabalhar os ODSs, né? A gente sempre indica para conseguir trazer alguns... Não precisa trabalhar com todos os ODSs, né? Mas entendam quais são os ODSs que mais fazem sentido para vocês, né? Então, de repente, trabalhar com no máximo cinco é interessante para vocês conseguirem... Que é aqueles que vocês vão focar, né? Que vocês vão impactar diretamente. Então, vale a pena olhar um pouquinho as metas dos ODSs, porque daí a gente consegue entender um pouquinho melhor deles. Então, são 17 ODSs que se desdobram em 169 metas e daí 231 indicadores. Então, não dá para trabalhar com todos diretamente. A gente acabou conseguindo trabalhar indiretamente com bastante deles, tá? E é legal vocês focarem em alguns. E aí eu trago agora para vocês um pouco das nossas iniciativas. A gente divide as iniciativas em três pilares, mas no sentido lúdico, tá, gente? Pilar de conhecimento, de engajamento e visibilidade. E aí eu começo com vocês pelo pilar de conhecimento. E o primeiro que eu vou falar é a jornada ODS. Então, a jornada ODS é, na verdade, como se fosse um curso, um workshop que dura seis semanas. Ele acontece online, acontece ao vivo. Vocês participam em outras empresas, também podem participar do jornada ODS, né? Outras empresas que fazem parte do pacto. E a gente gera certificação, envia conteúdos, etc. Mas para que serve a jornada ODS? A jornada ODS funciona muito para a empresa que ainda não priorizou os ODSs, ainda não fez uma atriz de materialidade, ou de repente já fez e queira rever, queira utilizar o pacto, ou até como um suporte em relação a isso, queira entender quais são as dicas que o pacto dá em relação a isso. Então, a jornada ODS funciona muito para dar esse pilar de conhecimento, para dar esse suporte de conhecimento e ajudar a empresa a avançar nesses pontos que são mais iniciais dentro dessa trajetória de sustentabilidade, tá? Então, para quem quer rever, de repente, como priorizar os ODSs, como fazer uma atriz de materialidade, coisa do tipo, a jornada ODS é uma iniciativa que eu indico. Como que funcionam as turmas da jornada ODS? Então, a gente abre turmas de três em três meses. Agora, em novembro, a gente já abriu, na verdade, a gente abriu no finzinho de outubro, a última turma de 2023. Então, agora a gente só vai abrir turma no ano que vem. Acredito que fevereiro, março. A gente ainda não tem uma data, tá? E as aulas, os aulas e encontros, né? Eles acontecem uma vez por semana, com um período de uma hora, tá? E aí, quando for abrir a próxima turma, a gente disponibiliza para vocês. A gente vai mandar comunicação, vai falar, estamos abrindo turma da Jornada ODS, se inscrevam aqui. Aí, vocês podem participar. Podem participar de uma turma, de outra turma. Não tem problema. Gustavo, tem limite de pessoas para participar da Jornada ODS? Na verdade, a gente disse que o limite é o bom senso, assim. Porque se vocês forem trazer 30 pessoas da empresa para participar da Jornada ODS, a gente acaba atingindo o limite do Zoom. Então, coloquem cinco pessoas, de repente, até dez. É difícil, mas dá para participar, né? Porque daí a gente consegue fazer com que todo mundo participe sem atingir os limites, tá? Eu vi que tem uma pergunta. Não é paga. Não, a Jornada ODS não é paga. Das iniciativas que eu vou apresentar para vocês, acho que uma ou duas talvez sejam pagas, mas quando forem, eu aviso para vocês, tá? Mas Jornada ODS não tem nenhum custo adicional. Outra iniciativa que eu vou falar para vocês é o Academy, tá? O Academy é a nossa plataforma de learning. E aí, a gente tem como a maior plataforma de learning de sustentabilidade do mundo. Vocês já podem ter acesso ao Academy, tá? Porque, basicamente, a gente pega o subdomínio de e-mail de vocês e aí quem tiver esse subdomínio de e-mail consegue acessar o Academy, criar um usuário e acessar os nossos cursos. Então, isso quer dizer que todo mundo da empresa, por exemplo, que tenha esse subdomínio pode acessar o Academy, tá? E aí, Gustavo, a gente vai disponibilizar para todo mundo da empresa ou a gente vai disponibilizar para um nível de hierarquia ou para determinada área, não sei. Essa estratégia é realmente interna, fica com vocês, tá? Mas eu tenho um passo a passo de como acessar o Academy que eu posso passar para vocês depois por e-mail, né? Envio para vocês esse material. E também é importante falar para vocês que os cursos, eles nascem em inglês, porque quem administra é o nosso global, tá? Então, o nosso global acaba administrando o Academy, lançando os cursos. Conforme eles vão avançando, a gente consegue ir traduzindo para o português, né? No passar do tempo. E a gente já tem muita coisa traduzida. Então, posso também enviar para vocês uma curadoria de conteúdos que estão em português para vocês já facilitarem ali a busca dentro do Academy, tá? E aí, para finalizar essa questão de... Esse pilar de conhecimento, a gente tem um portfólio de conhecimento. Aqui tem o investimento, tá, gente? Aqui tem um custo adicional, porque é quando as empresas levantam a mão para a gente e falam assim, pô, será que vocês não fazem aqui uma palestra para a gente, um curso, um workshop? A gente fala, beleza, podemos fazer. A gente pode até ir presencial fazer isso, tá? E a gente tem alguns temas que já são pré-estabelecidos pela gente, mas a gente acaba adaptando, né? Conforme a necessidade da empresa, acaba fazendo deslocamento. Então, toda essa questão, essa personalização, ela tem um investimento adicional. Então, para essa questão aqui, a gente tem investimento adicional, tá? Mas as outras que eu falei para vocês, não tinha. E aí, tem um portfólio de conhecimento, depois vocês têm um link aqui, né? Que vocês conseguem acessar por esse material. E aí, vocês conseguem ver todos os cursos que já estão disponíveis aí, que vocês, de repente, se tiver interesse, podem chamar a gente. E aí, avanço agora para as iniciativas de engajamento. Aqui, eu geralmente falo para o pessoal que são iniciativas mais temáticas, tá, gente? Então, aqui a gente vai avançar, vocês vão ver que a gente vai avançar em algumas temáticas que fazem mais... Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês cada uma das temáticas. Aqui, por exemplo, no RoboDS, a gente tem a temática regional. Então, vocês vão ver aqui que tem oito estados destacados em amarelo, que são onde o pacto tem presença. Então, no RoboDS, a gente vai trabalhar um tema daquela região. Então, a gente vai chegar ali naquela região, por exemplo, a gente vai chegar no Ceará e vai conversar com os atores que estão ali naquela região, fazem presas daquela região e vai tratar também de um tema que seja mais latente por ali, tá? Então, a gente faz eventos, faz reuniões, a gente envia conteúdos também dentro do RoboDS. E dentro do RoboDS também é o local onde a gente consegue engajar muitas empresas parceiras, engajar cadeia de valor, né, fornecedores, que, de repente, não faz sentido colocar eles dentro do pacto, mas faz sentido levar esse tipo de conteúdo para eles. Porque, de repente, participar do pacto é oneroso, de repente, não é o momento agora. Então, a gente consegue engajar cadeia de valor e trazer empresas que estão fora do pacto pelo RoboDS. Então, aqui no RoboDS podem participar empresas do pacto e também aquelas que não fazem parte do pacto, tá? E a ideia é que até 2030 a gente consiga estar em todos os estados. E vocês vão perceber que em São Paulo a gente não tem a bolinha amarela, a gente não destaca o São Paulo, porque a nossa sede, nosso escritório já é em São Paulo. Então, as nossas iniciativas acabam partindo de São Paulo. Então, não faria muito sentido a gente contar São Paulo também agora, porque é quase uma marmelada aqui, né? Mas, então, o RoboDS tem essa temática regional, empresas do pacto e que não fazem parte do pacto, pode participar, né? E aí também é uma oportunidade para convidar as empresas parceiras de vocês a ter um pouquinho mais desse tipo de conhecimento. E agora a gente avança para as plataformas de ação. A plataforma de ação, gente, eu gosto de destacar que talvez sejam as iniciativas mais vivas que a gente tem no pacto, tá? Aqui dentro das plataformas, a gente tem um próprio sistema se desenvolvendo, assim. A gente tem uma própria atmosfera ali de empresas que participam, que são afins dessas temáticas, né? Que estão ali discutindo, que estão ali apresentando cases e estão, enfim, participando dos eventos que têm cada uma dessas temáticas. Então, a gente tem seis plataformas de ação, agro-oceano, direitos humanos, clima, contra a corrupção, agro-sustentável e carindajar. E vocês podem participar de quatro dessas seis, tá? E entendam plataforma não como um software em si, entendam como ambiente de discussão, né? Que as empresas que são afins desse tema vão estar ali sentadas ou, enfim, presentes para discutir esse tema, para apresentar cases e projetos dentro dessas temáticas, tá? As plataformas têm suas próprias agendas de eventos, têm suas próprias equipe técnica aqui dentro do pacto, que é mais especializada, então, por exemplo, sobre agro-oceano, sobre direitos humanos, para tratar do tema com vocês. têm suas próprias iniciativas ali dentro, tá? Suas próprias reuniões, então, as reuniões das plataformas acontecem trimestralmente, tá? E eu falo que até como se fossem clubinhos, né? Vocês vão ver que tem ali dentro pessoas que são bem próximas, assim, de interesses e de ideias que estão ali tratando daquelas temáticas, discutindo aquelas temáticas. Então, é muito comum, por exemplo, a gente encontrar na plataforma de direitos humanos bastante gente do RH, por exemplo. Ou na plataforma de contra-corrupção, o pessoal mais da área jurídica, o de direito, compliance, o pessoal da plataforma de comunicar e engajar, geralmente, é o pessoal de comunicação, comunicação, marketing. Então, vocês vão ver um pouco desse público ali dentro de cada uma das plataformas. E essas três pessoas que representam vocês nas plataformas, vocês podem ir trocando. Vocês podem variar, não tem problema. E vocês podem variar de plataforma também, a gente vai participar dessas aqui primeiro, visualizamos e entendemos que, de repente, faz sentido visualizar outras plataformas, vamos participar de outras plataformas depois. Então, funciona, dá para fazer isso também. E para participar das plataformas, basta enviar para a gente nome, e-mail e cargo das pessoas representantes. Então, aqui tem o e-mail de engajamento, que é o e-mail da área que eu faço parte. Então, vocês conseguem entrar em contato com a gente, que a gente inscreve vocês nas plataformas, e vocês acabam recebendo as comunicações, participando dos eventos delas. Eu vou passar para vocês aqui, só para dar um exemplo, a plataforma de ação pela água e oceano. Mas depois, dentro desse material, tem um slide para cada uma das plataformas, aí vocês conseguem visualizar melhor. Mas só queria exemplificar para vocês, por exemplo, que a plataforma tem seu próprio objetivo, que é engajar a empresa nos ODS 614. Tem os seus próprios ODS ali em cima, então, se vocês, de repente, já priorizaram ODS, vocês conseguem visualizar pelas plataformas, os ODS que elas trabalham, e daí fica mais fácil de entender e pode ter mais sinergia com vocês. Então, ali tem água potável, saneamento, o ODS 6, tem o 12 de consumo responsável, e tem o 14 de proteger a vida amarilha. E aí, a plataforma também tem suas próprias iniciativas, como eu falei para vocês, Blue Keeper, GT Negócios Oceânicos e Warrior Resilience são as iniciativas dessa plataforma. E ali no cantinho inferior direito, tem os movimentos, eu já vou falar para vocês os movimentos, mas antes, queria perguntar sobre plataformas, tudo bem, deu para entender mais ou menos. Tranquilo? Beleza. Então, eu vou avançar agora para os movimentos. Nos movimentos, gente, enquanto as plataformas a gente está num ambiente mais de discussão, nos movimentos a gente está num ambiente de ação. Então, por isso a gente está aqui com o Antônio Dutéz na tela, dizendo isso, que a gente chegou na década de ação. Porque se a gente ficar nesse campo de traçar planos, traçar objetivos, e ficar discutindo, nada acaba sendo feito até 2030, a gente não coloca a mão na massa e nenhum objetivo acaba sendo alcançado. Então, para isso a gente tem os movimentos. Os movimentos é quando a gente faz as empresas colocarem a mão na massa. Eu vou passar um videozinho que é bom, recomendo. Então, eu vou passar porque é bom. E ele vai explicar para vocês um pouco mais os movimentos. Ele explica melhor do que eu sobre os movimentos, o porquê deles existirem. Então, eu vou passar para vocês, depois a gente conversa um pouquinho mais sobre os movimentos. E aí eu tenho um slide depois resumindo um pouquinho de cada um deles. Vocês conseguem ouvir? Tranquilo? Beleza. O nosso planeta enfrenta diversos desafios. A depreciação da saúde mental, as desigualdades de gênero, econômica e racial, corrupção, aumento das emissões de gases de efeito estufa e falta de saneamento e acesso à água. O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de burnout. Temos apenas 13% de mulheres em cargos de alta liderança. 51 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. Dentre as maiores empresas do país, apenas 4,7% dos cargos de liderança são ocupados por pessoas negras. Um trilhão de dólares são pagos em suborno e 2,6 trilhões de dólares são roubados em ações de corrupção. Há um prejuízo mundial de 170 bilhões de dólares relacionados a mudanças climáticas. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água e 100 milhões vivem sem saneamento. Mas por que mudar para outro planeta se podemos mudar o nosso planeta? Hoje, lançamos a Ambição 2030, uma iniciativa para construir um mundo onde a natureza e as pessoas prosperem e as empresas se engajem ainda mais por um presente e um futuro melhores. A Ambição 2030 reúne movimentos endereçados para essas questões que enfrentamos hoje no Brasil. Com o movimento Mente em Foco, queremos alcançar 10 milhões de trabalhadores suportados por programas de saúde mental e mil empresas participantes. Através do Elas Lideram 2030, buscamos alcançar uma presença de 30% de mulheres em cargos de alta liderança até 2025 e 50% até 2030. Com o movimento Salário Digno, desejamos que 100% das pessoas colaboradoras de toda a operação das empresas participantes recebam um salário digno até 2030. Através do movimento Raça é Prioridade, visamos multiplicar 10 vezes o número de pessoas negras ou indígenas em cargos de liderança. Como Transparência 100%, queremos atingir 100% de transparência nas interações de empresas, compliance e governança, canais de denúncia e remuneração. Através do movimento Ambição Net Zero, idealizamos que as empresas reduzam 2 gigatoneladas de CO2, equivalente em emissões acumuladas. E por fim, através do movimento Mais Água, pretendemos universalizar o acesso à água e ao saneamento, transformando a vida de mais de 100 milhões de brasileiros. Estas são soluções para que, junto com o Pacto Global, as empresas possam assumir compromissos públicos para tomar ações efetivas e, assim, acelerar o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Agora é o momento de acordar. Agora é o momento de se unir. Agora é o momento de mudarmos o curso da história. Ainda temos tempo para garantir o mundo que queremos. Vamos lá, gente. Então, o que eu estava falando, eu gosto muito dos vídeos do Pacto e acho que faz sentido eu passar esse vídeo para vocês para poder explicar um pouquinho melhor dos movimentos. Mas, basicamente, quando as empresas fazem parte de um movimento, elas assinam compromissos públicos e assinam de verdade compromissos públicos se comprometendo e ajudaram a atingir aquela meta. Então, aqui a gente tem os movimentos que a gente tem hoje em dia, que são nove movimentos. E aqui um resuminho de cada um dos movimentos. Depois, nesse material, também tem um slide para cada um dos movimentos, que traz mais detalhes. Mas, basicamente, entendo que o movimento ele tem uma temática e tem uma meta a ser atingida dentro daquela temática. e é uma meta do movimento. A empresa, quando ela assina publicamente, ela se compromete não só em ajudar a atingir aquela meta, mas ela traça uma parcela de contribuição, uma meta própria que ela vai acabar atingindo e ajudando e contribuindo para que a meta geral seja atingida também. Então, cada um dos movimentos tem uma meta dentro dessas temáticas e quando vocês assinam o compromisso, não é basicamente eu assino agora com vocês, vai lá. Não. A gente vai passar uma série de treinamentos, uma série de conteúdos, vai ajudar a capacitar também para que vocês apliquem dentro da empresa o que vai sendo conversado e para que a gente também dê esse suporte para que a meta seja atingida. Então, os movimentos não têm limites, então as plataformas que eu falei para vocês que eram até quatro, aqui nos movimentos podem assinar quantos vocês acharem interessante, quantos vocês mais se identificarem. E aqui também a gente consegue dividir, aqui na tela já está um pouco dividido assim, em SD. Então, se a gente olhar para movimento conexão circular, mais água, ambição NetZ e impacto Amazônia, a gente está falando de movimentos de meio ambiente. se a gente olhar para o raça e a prioridade, elas lideram um salário digno e um ambiente em foco, a gente está falando de movimentos mais com a casa social, do social, e o transparência 100%, a gente vai mais para a parte de governança, nosso movimento de governança. E para participar dos movimentos, também precisa entrar em contato, basicamente todas as iniciativas que eu estou falando para vocês, para vocês participarem, se engajarem, se aproximarem das iniciativas, vocês precisam retornar para a gente e falar, a gente quer participar de toda a iniciativa, a gente tem interesse nessas plataformas, a gente tem interesse em participar do movimento ou de repente da jornada UDS ou coisa do tipo. Então, a gente precisa que vocês demonstrem o interesse para a gente conseguir aproximar vocês da iniciativa. e aí eu avanço com vocês agora em algumas iniciativas que são mais voltadas para a visibilidade. E calma aí que meu slide não está passando. Aí, agora foi. Então, eu vou passar algumas iniciativas. Primeiro, eu vou passar iniciativas para a alta liderança, tá? E depois eu avanço aí e aí falo para vocês que essa daqui já é minha reta final, tá? Então, aqui a gente tem uma liderança com impacto que é a nossa iniciativa para a mais alta liderança da empresa, tá? Então, aqui é quando a alta liderança normalmente queira ter mais visibilidade dentro desse tema de sustentabilidade. Então, ela basicamente ela coloca o rosto dela mais à frente e ela acaba associando o rosto dela com o UDS, tá? E que ela, enfim, que represente melhor ela e que ela já desenvolve projetos em relação a isso. Então, a gente, quando elas fazem parte da liderança com impacto, a gente vai fazer mentorias, então, de brand persona e também de posicionamento no LinkedIn, a gente vai fazer uma curadoria de conteúdos nesse pilar de conhecimento que são conteúdos que façam sentido para a alta liderança e a gente também vai ter experiências. Então, a gente tem seus road tables, a gente tem cafés da manhã, almoço, jantares, com as outras lideranças que fazem parte do programa também, justamente para elas apresentarem o que está sendo desenvolvido, para elas também ajudarem a potencializar o projeto uns dos outros e também fazerem um networking ali dentro dessa iniciativa. No Liderança com Impacto, a gente está convidando então as lideranças, então a gente acaba fazendo um convite para as lideranças que a gente vê que já estão se destacando, que estão participando das nossas iniciativas, que já apresentaram de repente algum case e que a gente fala realmente está se destacando, vamos chamar porque ali já tem um projeto que está sendo desenvolvido. De uma forma parecida, mais adaptada, a gente tem o CFO Coalition for the SDGs. Então, aqui basicamente, tentando e generalizando, a gente tem o pessoal financeiro, CFOs, se encontrando para discutir como alocar os recursos financeiros para se atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. Basicamente, essa daqui vai ser a temática. E aqui vai ter também sua própria linha de eventos, de reuniões, de encontros com as outras lideranças aqui financeiras para discutir, para poder se encontrar, potencializar também o que está sendo feito e também fazer esse network. A gente tem uma série de eventos também ao longo do ano, ao longo do semestre. Agora a gente já está no finzinho do ano, então a gente tem basicamente três eventos até finalizar o ano. Conforme os eventos vão surgindo, vão se aproximando e conforme a disponibilidade e a temática do evento, a gente envia os convites. Não são todos os eventos que a gente consegue enviar convite, porque às vezes a gente não tem disponibilidade para muitas pessoas. A gente tem a comunicação de progresso também, que não deixa de ser uma iniciativa de visibilidade e aqui é um segundo acordo que a gente tem. Então, o primeiro era o respeito aos dez princípios, o segundo é a comunicação de progresso. Então, a gente acorda que vocês, entrando no pacto, vão comunicar todo ano o progresso de vocês em relação à sustentabilidade, em relação aos dez princípios, em relação aos ODS. Então, a gente, basicamente, tem uma série de perguntas que a gente vai fazer para vocês e vocês vão respondendo essas perguntas. Conforme vocês respondem, elas ficam, se tornam um relatório que fica público no nosso site. Então, no nosso site, vocês vão conseguir encontrar o relatório de vocês, como já conseguem encontrar o relatório de outras empresas que fazem parte do pacto. Isso tudo vocês fazem por meio do nosso sistema. E aí, como funciona a comunicação de progresso em termos de prazos? Então, de março a junho, e aí vocês, esse ano, não precisam se preocupar. Quem entrou em 2023 não precisa se preocupar agora. Mas vamos traçar, então, para 2024. Então, de março a junho de 2024, vocês vão precisar comunicar o progresso de vocês. Vocês vão fazer isso pela primeira vez. e aí vocês vão ter esse período para poder preencher o nosso sistema, responder essas perguntas. Uma vez que preencheram, está tudo certo. Hoje, o status de todo mundo, de todos vocês que acabaram de entrar, é ativo no pacto. Então, o progresso de vocês dentro desse período continua como ativo. Mas vamos supor que virou julho de 2024 e vocês perderam o prazo e não comunicaram o progresso. Então, o status de vocês muda para não comunicar, porque vocês não comunicaram o progresso, e aí vocês vão ter seis meses de julho a dezembro para comunicar. Uma vez que comunicou, volta para ativo. E aí vocês têm de julho, então, a dezembro para comunicar. Vamos supor também que chegou em dezembro, virou janeiro de 2025, vocês não comunicaram o progresso de vocês. Se vocês não comunicarem o progresso de vocês, vocês vão ser deslistados do pacto. Então, isso daqui realmente é um acordo que a gente tem, que tem essa questão da deslistagem. Vocês acabam saindo do pacto por não terem se comprometido em comunicar o progresso de vocês. Mas, de novo, vocês não precisam se preocupar agora, em 2023, vão comunicar só em 2024, e por fazer pouco tempo da adesão de vocês ao pacto, vocês têm a possibilidade de deixar privado a comunicação de progresso de vocês, porque justamente vai fazer até menos de seis meses de vocês terem entrado no pacto. vocês têm a possibilidade de deixar privado, vocês comunicam, mas deixam privado que as iniciativas com o pacto ainda estão iniciando. Sei que tem pessoas aqui, que como falaram, já tem uma matriz que participa do pacto, já tem um global ali participando do pacto, e vocês são subsidiárias aqui na Rede Brasil. Subsidiária pode optar por usar a comunicação de progresso da matriz. Então, a gente entende que a matriz dentro do guarda-chuva deles, dentro da comunicação de progresso, já incluiu os dados de vocês. Então, vocês conseguiriam optar por utilizar a comunicação de progresso deles. Ou não, ou vocês podem comunicar o próprio progresso, enfim, para ser mais detalhado, enfim, mais preciso. Aí, realmente, uma opção, caso optem por isso, aí, levanta a mão e avisa para a gente que a gente ajusta aqui e puxa os dados deles. toolkit de mídia, então. Falar agora com o pessoal que participa ali da comunicação, do marketing, enfim, imagino que vocês queiram comunicar adesão ao Pacto Global, e eu sei que aqui vai gerar algumas dúvidas, vai gerar perguntas, a gente vai tirando as dúvidas aos poucos. Basicamente, então, aqui a gente tem um toolkit de mídia, tem, então, uma série de peças de artes prontas, até textos prontos e aprovados que vocês podem utilizar para fazer a comunicação tanto interna quanto externa, tá? Então, tudo que está aqui dentro desse toolkit está aprovado e vocês podem utilizar. Qual é a regra aqui? Qual é a exceção? O que é que não está aprovado? O que acontece é que, às vezes, vocês querem criar uma arte que seja nova, que seja, enfim, própria e, enfim, do jeito de vocês. se vocês forem criar algo novo que utilize a logo do pacto, que essa logo está ali em cima de comunicação adesão, se vocês forem utilizar essa logo, aí vocês precisam pedir aprovação para a gente, tá? E aí, essa aprovação, quem faz é o pessoal do Global, lá de Nova York, e eles demoram até três semanas para poder aprovar. Então, coloquem dentro do cronograma de vocês essas três semanas, tá? Ah, não, Gustavo, então a gente não vai utilizar a logo de vocês, a gente vai colocar no texto pacto global no texto, a gente pode colocar? Pode. Precisa de autorização? Não precisa. Ou, ah, Gustavo, a gente vai utilizar o que vocês já disponibilizaram, precisa de autorização? Também não precisa, tá? Então, realmente, só vai precisar de autorização se vocês forem criar algo do zero que utilize a nossa logo. a gente precisa entender se está dentro do manual de marca, se está dentro das diretrizes e assim por diante. E já já eu tiro as dúvidas aí do pessoal de comunicação que deve ter e normalmente tem. Contribuição anual, é o nosso terceiro e último acordo, então, um acordo aqui é que vocês vão contribuir anualmente com o pacto, tá? Então, a contribuição anual, ela basicamente vai pegar a faixa de faturamento de vocês e vai traçar uma contribuição. aqui a gente tem três colunas, né? Mas se preocupem ali e se atentem a coluna de participante. A coluna de integrante do código é um adicional para quem faz parte do nosso conselho. Então, basicamente, vocês precisam olhar a faixa de faturamento de vocês, faturamento bruto, anual e bruto, e olhar isso que vai precisar converter para reais, né? Então, olhem e convertam ali para reais a faixa de faturamento e aí vão conseguir traçar a contribuição anual de cada um de vocês. Ah, Gustavo, a gente ainda não recebeu a contribuição anual, a gente não recebeu, enfim, o e-mail de vocês sobre isso. Está tudo bem, é normal, porque vocês acabaram de entrar no pacto. Então, normalmente, a gente envia, o pessoal do financeiro vai enviar dentro de 30, 40 dias, porque a gente precisa fazer um monte de cadastro aqui, uma série de burocracias e aí, para fazer tudo isso, a gente leva mais ou menos esse período. Então, traçem ali mais ou menos o período que vocês, a partir do período que vocês forem aprovados, traçem ali 30, 40 dias, que é mais ou menos quando eles irão enviar para vocês a contribuição anual. Por fim, e não menos importante, a gente sempre pede para vocês manterem os contatos de vocês atualizados. E a gente incentiva também que vocês cadastrem dentro do nosso sistema, não somente um ou dois contatos, mas outros, geralmente o pessoal coloca uma pessoa que vai representar a empresa e a mais alta liderança, que é o básico que a gente pede. Mas a gente sabe que a alta liderança, ela recebe muita comunicação, recebe muito e-mail, é difícil dela visualizar. E a gente sabe que essa outra pessoa, ela pode sair de férias, pode estar com a caixa de e-mail lutada, pode até sair da empresa. E aí, vamos supor que ela saia da empresa, ferrou, a gente não consegue enviar as comunicações, vocês acabam criando um distanciamento da gente e não participam das nossas iniciativas. Então, o que eu indico e o que a gente indica é que vocês coloquem outros contatos aqui dentro, outras pessoas que possam ter mais proximidade com o Pacto, que vão receber as nossas comunicações e assim vocês vão sempre ficando próximos da gente, a gente vai conseguindo enviar os convites para vocês, anunciar alguma nova iniciativa, algum evento, enfim, e assim por diante. Então, por favor, cadastrem mais pessoas, a gente tem um passo a passo que explica como cadastrar essas outras pessoas também e assim a gente mantém essa relação mais próxima. E aqui eu tenho um monte de contatos que vocês podem já acessar, enfim, aqui dentro do Pacto, seja um contato de iniciativa, de alguma área ou assim por diante. Ah, Gustavo, tem muita gente aí, poxa, qual é o nosso ponto focal? O ponto focal de vocês é o pessoal de engajamento, que é a área que eu faço parte. Então, o último e-mail ali da primeira coluna tem o engajamento arroba pactoglobal.org.br. Então, foquem nessa área porque a gente até funciona como uma área meio, ali a gente faz um meio de campo entre vocês e as outras áreas e as outras iniciativas. O que a gente não conseguir responder, não for dentro da nossa alçada, a gente avança para uma outra área ou para uma outra pessoa que seja mais especializada que vai conseguir ajudar vocês. Então, o ponto focal pode focar em engajamento. Ah, Gustavo, mas engajamento não tem ninguém que vai responder? Como que eu vou te acessar? Vocês podem mandar por e-mail também, mas eu sempre indico que se for me mandar por e-mail ou se for mandar e-mail para determinada pessoa, coloca a área junto, porque essa pessoa também pode estar cheia de e-mails para responder ou pode estar de férias. e aí se vocês focam só em uma pessoa, se essa pessoa sai do pacto também, vocês acabam perdendo o ponto de contato aqui dentro. Então, na área de engajamento vocês nunca vão perder o ponto de contato dentro do pacto. Então, essa é a minha dica para vocês. E aí eu finalizo aqui minha apresentação também em 10h58. E aí, enfim, abro para perguntas, a gente troca um pouquinho mais de ideia. Eu paro também aqui a gravação, então o pessoal que está assistindo online e gravado também, muito obrigado. A gente segue agora para perguntas e vamos lá. Vamos entender.